Oi gente, eu vou estar tentando gravar imitando fotos tumblr, só que vai ser fotos tumblr de gordinha, plus size. Aí eu separei 4 fotos, 4 looks, tá? Eu vou estar tentando fazer. Primeiro que eu estou sozinha, em casa, o Ju está trabalhando, então eu tenho que gravar, tirar foto sozinha, entendeu? Então vocês me perdoem se o vídeo ficar meio... meio alvoroçada aí, mas eu estou tentando fazer o meu melhor, tá? Os looks estão aqui. Tem uma foto que a menina está de rasteirinha, mas eu não tenho rasteirinha. Eu até tenho a rasteirinha da cor preta, que é a que a menina está na foto, só que eu não achei ela de jeito nenhum. E essa daqui que eu achei, que está mais ou menos parecida, rebentou. Porque ela estava agarrada embaixo dos outros sapatos ali, aí ela rebentou aqui, ó. Aí na hora que eu for tirar a foto eu vou ter que fazer um improviso. Mas, vamos ver no que vai dar, né? Acompanha o vídeo aí, gente. Ó, gente, vai ser difícil. O primeiro look é esse. É um vestido listrado. A listra dela é horizontal. Mas eu não tenho, vai ser esse aqui mesmo, na vertical. Aí, como eu estou sozinha, eu peguei as fotos no celular do Gil, só. Tá vendo? Não vai ficar muito parecido, porque o cabelo dela é liso, o meu não é. Aqui, essa sandalinha aqui que eu falei, que eu tinha uma igual. Só que aí, não achei, vai ter que ser aquela. E a bolsa já está aqui, tá? Eu vou tentar, vocês vão ver aí. Gente, tá dando trabalho, tá? Porque eu sozinha, tá braba. O próximo look é esse, ó. Ai, esse celular do Gil só apaga toda hora sozinho. Ele apaga muito rápido, ó. Foi o máximo que eu consegui, ó. A saia, a blusa e a mesma... Ah, não dá pra ver. A mesma sandália rebentada. Eu tô achando que eu vou até tirar ela e vou fazer descalço, porque... A sandália tá saindo do meu pé, porque não dá nem pra me andar. E na foto ela tá ficando larga. A foto anterior, ela ficou larga, ficou feia. Eu tô achando que eu vou tirar descalço. Bom, gente. O terceiro look... Menina, eu tô morta. Tô toda suada. Olha como eu tô suando. Ó, olha aqui. O terceiro look é esse. É um... Uma blusa, um cropped. Se você queimar a blusa, eu tive que dobrar. Uma calça. E um salto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou ter que mexer na configuração do celular do Gil, porque ele desliga muito rápido. Ó. Assim. Vamos lá, então. Gente, olha o meu estado. Olha como é que eu tô toda suada. Olha só. Tô toda suada. Meu Deus. Eu vejo as pessoas fazendo, imitando fotos do Tumblr. Eu falo assim, meu Deus, dá muito trabalho. Mas aí, eu resolvi fazer ainda fazer sozinha. Ó. O último look é esse. Outro salto. Bem. Não é uma blusa sem manga. O dela é com manga. Só que a única que eu tenho com manga ali, é a minha jaqueta. E a minha jaqueta é muito grossa. Então, se eu for amarrar a minha jaqueta aqui, vai ficar um horror. Vai ficar um trambolho de um nozão aqui, assim. Aí, eu preferi fazer com isso daqui. Também a minha jaqueta é muito grossa. E eu já tô suando, entendeu? Então, vai com isso aqui mesmo, porque é só pra aparecer, né? Então, vamos lá. A última. Graças a Deus. Bom, gente. Depois que eu suei, suei, suei. Sozinha. Penei pra tirar um monte de foto ali. Olha quem chegou pra tomar café. Se eu soubesse, né? Eu tinha esperado, né? Pra me ajudar, mas... É a vida, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se vocês quiserem que eu faça de novo, vocês deixem o comentário aí pra mim. Se tiver alguma foto também pra me fazer, pode deixar o link aí. Ou manda pra mim no... Lá no grupo do WhatsApp. É... Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho pra fazer. Suei pro caramba. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha. Mostra pros seus amigos. Curte. É... Continua se inscrevendo no canal. Ativa as notificações no sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Venha fazer parte da nossa família. E junte-se a nós. Valeu? Tchau. Fique com Deus.